50 Languages 55 Working Trabalhar What do you do for a living? Em que é que você trabalha? My husband is a doctor. O meu marido é médico. I work as a nurse part-time. Eu trabalho em part-time como enfermeira. We will soon receive our pension. Em breve receberemos a reforma. But taxes are high. Mas os impostos são elevados. And health insurance is expensive. E a segurança social é cara. What would you like to become someday? O que é que queres ser um dia mais tarde? I would like to become an engineer. Eu quero ser engenheiro. I want to go to college. Eu quero tirar um curso superior. Eu sou estagiário. I do not earn much. Eu não ganho muito. I am doing an internship abroad. Eu estou a fazer um estágio no estrangeiro. That is my boss. Este é o meu chefe. I have nice colleagues. Eu tenho colegas simpáticos. A hora do almoço, vamos sempre à cantina. I am looking for a job. Eu estou à procura de emprego. Eu já estou desempregado há um ano. There are too many unemployed people in this country. Neste país há demasiados desempregados. Eu estou a procura de emprego. Eu estou a procura de emprego. Eu estou a procura de emprego.